Olá Franca, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, deixa eu ver onde que eu estou, pega aqui o paineirão, você vai entrar aqui nessas chácaras, aqui onde eu estou acho que já é cristais, essas chácaras que fica aqui, segue reto no paineirão aqui, tem umas chácaras aqui do lado direito, perto daquele motel, que eu esqueci o nome, bom, quando eu fui editar o vídeo eu coloco a localização certinha, não sei como chama esse condomínio aqui, ele me falou e eu esqueci. Bom, o proprietário dessa chácara aqui está vendendo essa chácara e também aceita troca na negociação, essa chácara aqui ela tem escritura registrada, então se você quer fazer financiamento, dá para fazer. Aqui do lado tem um somzinho, o pessoal está tomando uma cerveja, o pessoal que é dono da chácara está ali tomando uma cerveja também, eu vou fazer um vídeo curto que eu não quero atrapalhar a privacidade deles, mas aqui tem muita área verde, tem uma piscina ali que é fantástica, aqui ele está fazendo uma quadra de beach tênis, a casa tem três dormitórios, um acabamento lindo, vamos entrar lá? Vamos fazer um vídeo rápido aqui para vocês conhecerem pessoal, logo na entrada aqui tem essa casa aqui, acredito que ele fez com a intenção de ser tipo uma casa para um caseiro, então não vou entrar, não sei se mora alguém ali, mas tem varanda, tem uma casinha ali, a fachada dessa chácara é bem bonita, eu vou fazer uma foto da fachada e posto, aqui é onde ele está fazendo a quadra, pode ser vôlei, beach tênis, está em fase de preparação, muita coisa ainda que tem aqui, ele não acabou ainda, por conta dessa chuva que a gente está vivendo em janeiro, aqui na região de Franca, então fica mais difícil de acabar essa parte de pedreiro, essas coisas. Pessoal, olha só, o gramado aqui é muito bonito, olha que lindo esses coqueiros, para quem gosta de área verde, muito bonito, né? Essa chácara aqui, o terreno dela tem 1280 se eu não me engano, foi isso que ele me falou, vou confirmar, vou confirmar aqui no vídeo também, e aqui é a piscina, olha só que área fantástica de piscina pessoal, uma piscina aquecida, grande, dá para você fazer bastante festa com a sua família, olha só, vamos filmar a piscina ali, linda não é? Tem hidromassagem, tem aquecimento, ali é a casa de máquina, aqui em volta da piscina ele ainda vai colocar o piso, ali ele vai fazer um revestimento também, excelente. Pessoal, dei uma pausa aqui no vídeo, só para falar que eu tenho mais fotos dessa piscina à noite, com a iluminação da chácara também, eu não coloquei aqui porque não suportou o formato, foi o proprietário que me enviou. Mas pode me chamar no zap que eu envio para vocês, é linda, show de bola para vocês acompanhar, tá bom? Vamos continuar. Quando eu vim para cá estava frio, estou até de blusa, agora está um sol de rachar. A casa é toda varandada, está vendo? Tem varandas ali, ali, do lado de fora ali tem um lavabo, vamos ver ali, fazer um vídeo ali. Opa, deu um tropeçado aqui, não estou bêbado, faz parte da natureza mesmo. Aqui na verdade nem lavabo é, porque tem chuveiro. No fundo aqui ele fez uma horta, uma horta massa ali, minha mãe que gosta de horta, sua avó, sua tia, esse povo mais antigo, sempre gostam, né? Minha família é assim. Minha mãe chega nas roças, nesse lugar, quer ver o pomar, a horta, onde ficam as galinhas. Bom, agora eu vou dar uma aula aqui de natureza. Aquilo ali deve ser milho, sabe tudo. Banana, tem certeza que é banana, porque eu estou vendo uma banana ali. Isso aqui manga, e esse aqui, esse aqui eu não sei. Aquela planta ali eu acho que é abóbora. Eu sei porque eu estudei essa área de natureza na Escócia durante cinco anos. E aqui a casa, especialista em natureza. Antes de eu vender casa, eu era especializado em natureza. Eu vou filmar a casa lá agora. Vamos filmar? Eu trouxe o meu ajudante aqui, o Lucas. Ele chegou e já pediu para assistir o dinossauro na televisão dele. Vamos lá. Então aqui tem uma varanda grande, uma mesa de bilhar, churrasqueira, armários planejados. Tudo com armários planejados. Dá licença, eu estou entrando aqui. Aqui na sala, Lucas assistindo o dinossauro. Porcelanato. Tudo bom, Lucas? Olha que sala grande, pessoal. Muito boa, não é? Aqui ele fez uma dispensa. Tem uma dispensa aqui. Essa porta aqui dá acesso lá no pomar. Eu vou entrar ali na área íntima da casa. Ah, ele colocou uns lustres bonitos. Olha só, pessoal. O acabamento dessa chácara é top, viu? Aqui é a suíte principal. A suíte master. Esse piso aqui é um porcelanato caríssimo. É um porcelanato lançamento. Ele até me falou o nome ali, eu já esqueci. A janela aqui dá a vista para a horta. E aqui, suíte do casal com espelho. Aqui vai colocar armário essa semana. Bom, essa chácara está para vender. Ele aceita imóvel na troca. Fazer permuta, um pouco em dinheiro, um pouco em imóvel. Ele quer fazer negócio. Três dormitórios, como eu falei. O segundo dormitório, que é bem fresquinho e arejado. Mais um banheiro aqui. Tem um lustre lindo. Olha só, que chuchuzinho. Bonito, né? O banheiro aqui. Está faltando por uma janelinha do Invex. E já está organizando isso aí tudo. Detalhe. E aqui o terceiro dormitório. Está aí. Esse aqui é o terceiro dormitório. E é isso, pessoal. Acho que deu para vocês verem bem. Conhecer um pouco da chácara aqui. Pessoal, tem interesse? Está procurando chácara perto da cidade? Isso aqui dá 2km de estrada de terra para dentro da cidade. Quer conhecer a chácara pessoalmente? Me chama no WhatsApp e fala comigo. Pessoal, muito obrigado por assistir meu vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fala tchau, Lucas.